Olá, bem-vindos à nossa quinta aula no Aprender e Estudar em Casa. De novo, Eliseu Cardoso, professor de Física do 12º ano. A mensagem de hoje é Siga as orientações das autoridades responsáveis. Juntos venceremos! Para a aula de hoje, nós vamos precisar da ficha de apontamento, de uma caneta, de um lápis, de uma borracha e de uma máquina calculadora. E, para o sumário de hoje, nós vamos continuar com a aceleração. Vocês lembram que nós falámos da aceleração como a terceira grandeza cinemática na aula passada? E hoje nós vamos falar das componentes do vetor aceleração. E nós temos duas componentes do vetor aceleração. A primeira componente que vamos estudar é a componente tangencial do vetor aceleração, representada por AT. Essa componente do vetor aceleração caracteriza a variação do vetor velocidade em módulo. Ela nos permite caracterizar o movimento, sabendo se o movimento é acelerado, retardado ou uniforme. Porque permite-nos determinar o módulo da velocidade. Ou então, a partir do módulo de velocidade, caracterizar o movimento. Então, se é a partir do módulo de velocidade, nós podemos ver que a aceleração tangencial depende diretamente do módulo de velocidade. Por isso, como definição, a aceleração tangencial é igual a derivada do módulo de velocidade. Não esqueçam que podemos representar o módulo de velocidade de duas maneiras. Ou simplesmente o V, ou então dois traços de cada lado e o vetor em cima. Podemos também escrever a aceleração tangencial em termos do vetor. Se eu quero escrever a componente tangencial do vetor aceleração, pode ser escrita da seguinte forma como vetor. A aceleração tangencial, vetor, componente, é igual a derivada do módulo de velocidade vezes o vetor unitário. Nesse caso, utilizamos os vetores unitários U de T. No caso da aceleração normal, U de N. A outra componente do vetor aceleração, podem ver que nós chamamos de componente normal, ou ainda componente centrípeta do vetor aceleração, representada pela letra A e índice N. Essa componente do vetor aceleração caracteriza a variação do vetor velocidade em direção. Lembrem, na primeira parte que nós vimos, que componente tangencial caracteriza o vetor aceleração em módulo e componente centrípeta ou normal caracteriza o vetor aceleração em direção. Então, ela nos permite saber se o movimento é retilíneo ou se o movimento é curvilíneo. Sendo assim, nós podemos também calcular a componente do vetor aceleração normal ou centrípeta. Como que é? Também dependendo do módulo de velocidade. Componente normal ou centrípeta, ela é igual a quê? A módulo de velocidade ao quadrado sobre o raio. Este raio é o raio da curvatura. Também, não esquecendo que o módulo de velocidade pode ser escrito das duas formas. Aqui eu posso ter módulo de velocidade desta maneira, como também desta maneira. Assim como escrevemos componente normal do vetor aceleração, podemos também escrevê-lo em função de vetor. Aqui está em função de módulo e aqui em função de vetor. Componente normal ou centrípeta do vetor aceleração é velocidade ao quadrado sobre o raio da curvatura vezes o vetor unitário índice n. Então, já vimos que a aceleração pode ser escrita em função das suas componentes. Componente tangencial e componente normal. Então, vamos escrever o vetor aceleração em função dessas duas componentes. Mas antes, eu queria vos mostrar graficamente como é que nós podemos representar as componentes e o vetor aceleração. Vejam, aqui temos o movimento de uma partícula. Vejam aqui, aqui temos o movimento de uma partícula, tanto deste lado como do outro lado. Vejam aqui que começamos sempre pela componente tangencial. Componente tangencial, como já sabemos, a própria palavra diz, é sempre tangente à curva num ponto. Então, vejam, estamos a representar aqui neste ponto. Então, vetor tangente, aceleração tangencial, tangente, e a componente normal é sempre perpendicular à componente tangencial. Então, sendo assim, nós podemos depois, aqui, determinar diagonal. Aqui aparece um quadrado, mas pode ser retangular, conforme for a figura, ou paralelogramo. Então, neste caso, como é perpendicular, se é perpendicular, significa que ao determinar diagonal do quadrado ou do retângulo, podemos encontrar o vetor aceleração. Então, começamos sempre pela componente tangencial. Depois, perpendicular, traçamos componente normal e a diagonal dá o vetor aceleração. No primeiro caso, nós temos que o vetor componente tangencial está na mesma direção e sentido do vetor unitário, o de t. Por isso, aqui temos que a componente tangencial é maior que zero. Neste segundo exemplo, nós temos sentidos opostos. Mesmo direção, mas sentidos opostos. Então, componente tangencial menor que zero. E, como eu tinha dito, também podemos escrever vetor aceleração em função destas duas componentes. Como aceleração, aqui é módulo, aceleração ao quadrado é igual a aceleração tangencial, componente tangencial ao quadrado, mais componente normal ao quadrado. Vou voltar atrás, só para verem porquê isso. Reparem que, aqui, se eu tirar a componente tangencial e colocar deste lado, fico com um triângulo retângulo. Se eu tenho um triângulo retângulo, aqui eu terei hipotenusa, que será o módulo de aceleração. Aqui eu tenho um cateto e outro cateto. Então, exatamente isto que eu tenho aqui, que é hipotenusa ao quadrado, é igual a soma dos catetos quadrados. Então, eu tenho A, que é hipotenusa ao quadrado, é igual a um cateto, que é componente tangencial ao quadrado, mais outro cateto, que é componente normal ao quadrado. Da mesma forma que eu posso escrever isso em termos de módulo, eu posso escrever isso também em termos de vetores. Aceleração, o vetor de aceleração, vai ser igual a, isto é a definição daquilo que vimos para componente tangencial, que é derivada do módulo de V, vezes, do módulo de velocidade, vezes o vetor unitário U de T, mais módulo ao quadrado, módulo da velocidade ao quadrado, sobre o raio da curvatura, vezes o vetor unitário U de N. Certo? Até aqui? Está bem? Ok. Então, continuando, não sei se lembram, abocado, nós vimos que nós podemos, a partir da aceleração das componentes, normal e tangencial, determinar o tipo de movimento. Então, é isso que vamos fazer agora. A partir das informações, vimos que com a componente tangencial podemos saber o movimento, se é acelerado, se é retardado, se é uniforme, e com a informação da componente normal podemos saber se o movimento é curvilíneo ou retilíneo. Então, vamos verificar. Tenham atenção no quadro. Então, verifiquem-se. Se a componente normal for zero, e a componente tangencial também for zero, significa que a aceleração será zero. Por quê? Porque a aceleração é a soma de componente tangencial com a componente normal, então, se as duas componentes forem zero, forem vetores nulos, o vetor aceleração também será um vetor nulo. Sendo assim, se a aceleração é nula, significa que a velocidade é constante, porque não esqueçam que a aceleração é derivada da velocidade. Se ela é zero, significa que vem de uma coisa constante, porque é derivada. Então, se a velocidade é constante, relembrando décimo ano, o movimento é retilíneo e uniforme. Marquem, vejam aqui, movimento retilíneo. Marquem isto. Depois vamos rever isto. Agora, já vemos o primeiro caso em que a aceleração tangencial é zero. Vamos ver no segundo caso em que a aceleração tangencial, ou componente tangencial, é diferente de zero. Se for diferente de zero, significa que a aceleração terá apenas componente tangencial. O vetor aceleração terá apenas componente tangencial. Mas esta componente tangencial pode ser constante. Imaginem que o at for igual a 2, for igual a 4, for igual a 5, for igual a 6. É uma constante. Ou então, at pode ser não constante. Pode ser diferente de um valor constante. Mas, no caso de componente tangencial for uma constante, o movimento é retilíneo e uniformemente variado. Se at varia, o que é que significa que o componente tangencial varia? Significa quando depende do tempo. Imagina, a expressão é 2t. T ao quadrado vai dependendo do valor de tempo. Tempo pode ser igual a 1, pode ser igual a 2. Depois, então, a at vai variando com o tempo. Daí, o movimento será retilíneo e variado, mas não uniformemente. Nos três casos, o movimento é retilíneo. Então, podemos concluir que quando a n for zero, quer dizer, quando o componente normal de aceleração for zero, significa que o movimento é retilíneo. Certo? Agora, vamos ver o caso em que a componente normal do vetor de aceleração for diferente no vetor nulo. For diferente de zero. No primeiro caso, diferente de zero, mas com tangencial igual a zero. Se tangencial for zero e componente normal for diferente de zero, então, a aceleração terá apenas componente normal. Daí, temos o movimento é curvilíneo e uniforme. Será circular se a n for constante. Se o valor de aceleração normal for constante, para além de ser curvilíneo, vai ser um caso específico, que será o movimento circular. Se a t for diferente de zero, vamos ter as duas componentes. A n diferente de zero, a t diferente de zero, portanto, componente normal diferente de zero, componente tangencial diferente de zero. Então, o vetor de aceleração terá as duas componentes. No primeiro caso, vamos ver, assim como vimos anteriormente, com componente tangencial constante, vamos ter movimento curvilíneo e uniformemente variado, incluindo circular, no caso de a n for constante, e a t pode variar, pode ter valor dependendo de tempo. Em que o movimento curvilíneo variado, mas não uniformemente. Resumindo, podemos rapidamente perceber se o movimento é retilíneo ou curvilíneo. As informações são dadas pela componente normal. Então, através do componente normal, como vimos abocado, através de ela caracteriza, portanto, o vetor de aceleração em função da direção. Então, se ela for zero, se a componente normal for zero, o movimento é retilíneo. Se for diferente de zero, o movimento é curvilíneo. E a partir da informação do componente tangencial, podemos saber se é uniforme ou se é uniformemente variado. E agora proponho, como exercício de aplicação, vejam, juntos, uma partícula material move-se de acordo com as seguintes equações paramétricas. Equação paramétrica, x é igual a coseno de t, y é igual a seno de t. Estudado em metros. Nós vamos determinar a equação na trajetória, vamos escrever a expressão dos vetores posição, velocidade e aceleração, vamos determinar os componentes tangencial e normal, o que vimos hoje, e vamos classificar o movimento da partícula. Tenha atenção porque é uma equação diferente daquela que estamos habituados a ter. Tem três minutos para resolver em casa, e depois vamos corrigir juntos. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. E agora, juntos, vamos resolver o exercício. Então, como dado, nós temos a equação paramétrica, x é igual a coseno de t, y é igual a seno de t. A primeira questão, um ponto um, é para escrever a equação cartesiana da trajetória. Então, vamos pegar na equação paramétrica e vamos eliminar o t, porque vocês lembram que para escrever a equação cartesiana da trajetória, o objetivo é eliminar o t e deixar a equação em função de x e y. Então, a equação paramétrica é x é igual a coseno de t e y é igual a seno de t. A melhor forma de resolver isto é levar quadrado em ambos os membros. Então, vamos colocar aqui quadrado. Ok, vou dar mais um passo aqui à frente. vou escrever x quadrado é igual a coseno de t quadrado, y quadrado, seno de t quadrado. Ok. Ficamos com o quê? Ficamos com x ao quadrado é igual a coseno de t. Por escrever assim ou assim, matematicamente, é a mesma coisa. y quadrado é igual a seno quadrado de t. Agora, o que é que vamos fazer? Vamos somar essas duas equações membro a membro. Então, ficamos com x quadrado mais y quadrado, soma dos primeiros membros, igual a coseno de t mais seno de t. Eu não sei se lembram disto. Lembram-vos alguma coisa? Certeza? coseno de t mais seno de t é igual a 1. Boa. Então, ficamos com x quadrado mais y quadrado é igual a 1. Em metros. Então, temos a equação cartesiana da trajetória. Certo? Primeira questão. Segunda questão. É para escrever os vetores posição, velocidade e aceleração. Então, o vetor posição, como nós já vimos, é x e de x mais y e de y. Então, o vetor posição é o valor de x, coseno de t. Cosseno de t é de x. Mais o valor de y, seno de t. Seno de t é de y. Então, temos vetor posição e unidade do sistema internacional, metros. Agora, vamos escrever vetor velocidade. Podemos fazer isso em função do vetor posição que é derivada, ou então em função dos componentes. Como na aula passada trabalhamos em função de componentes, hoje vamos fazer diretamente para mostrar-vos os dois caminhos. Então, podemos escrever que vetor velocidade é derivado do vetor posição. Então, vamos derivar. Então, fica coseno de t derivada, e de x, mais... Não esqueçam que vetor unitário, como eu vos disse na aula passada, podemos, como é uma constante, um vetor constante, Então, não precisamos colocar toda ela derivada, porque essa parte vai ser dar sempre zero. Então, vamos precisar apenas de derivada do cosseno ou do seno. Seno de t derivada é de y. Como nós vimos no início do ano, derivada do cosseno é menos seno. Boa, menos seno. Menos seno de t vezes o argumento, que é derivada do t. Vou colocar assim, para não confundir-se, ok? Tudo isto é de x, mais... Agora vamos derivar o seno. Derivado do seno é? Cosseno, boa. Cosseno de t também vezes o argumento. Porque neste caso, dá 1, mas há casos em que não dá 1, então temos que colocar sempre para não ter que esquecer desta parte. Então, derivada do argumento. Tudo isto é de y. Então, teremos v, velocidade. O vetor de velocidade é menos seno de t e de x, mais cosseno de t e de y. Claro, unidade. Qual é a unidade? Boa. Metros por segundo. Da mesma forma, vamos determinar o vetor aceleração. Aceleração é derivada do vetor velocidade. Então, teremos vetor aceleração vai ser menos seno de t, derivada de x, mais derivada do cosseno de t e de y. E aqui teremos aceleração. Agora vamos dizer, derivada do seno é cosseno, estava lá o menos, fica menos cosseno de t vezes derivada do argumento, que é o t, é de x, mais, parênteses reto, mais, aqui temos derivada do cosseno, é menos seno, como mais dá menos, fica menos seno de t, vezes o argumento, o argumento é t, derivada do t, e de y. Daí, teremos que a aceleração é igual a menos cosseno de t e de x, menos seno de t e de y. Porque a derivada de t, derivada de uma variável, dá 1, aqui também a derivada da variável, dá 1, então ficamos com essa expressão. Claro, lembrando que a unidade, a unidade do sistema internacional, de aceleração é ok? Métros por segundo ao quadrado. Ok? Já temos a resolução de 1.2, agora vamos resolver 1.3. Continuando, 1.3 temos para determinar componentes. do vetor de aceleração, componente tangencial e componente normal. Componente tangencial é derivada da norma de v. Então, nós temos tangencial derivada da norma ou intensidade do vetor velocidade. Então, precisamos da norma do vetor velocidade. Então, vamos fazer isso à parte. Então, temos que norma do vetor velocidade é componente de x ao quadrado mais componente de y ao quadrado. Substituindo, temos que estamos aqui com a velocidade e fica menos seno de t ao quadrado mais aqui cosseno de cosseno de t ao quadrado. Mas isto o que é que dá? Isto será positivo porque é quadrado, positivo, então seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá 1. então teremos norma ou módulo da velocidade é 1 metros por segundo. Ok? Sendo assim, vamos substituir aqui e fica que a t é derivada de 1. Derivada de uma constante dá 0. Então, temos 0 metros por segundo ao quadrado. já temos a t e em casa vocês vão continuar vão procurar o a n componente normal do vetor aceleração que é v² sobre raio e vão classificar o movimento. Não esqueçam que o raio da curvatura nós tiramos a partir da equação da trajetória. Portanto, se comparamos com a equação da circunferência podemos ver que o raio é sempre raio ao quadrado uma informação o raio ao quadrado é sempre igual a aqui. Essa parte depois de igual. Então, será raio vai ser igual a 1 daí podemos ter que raio é igual a raiz de 1 que é raio da curvatura será 1 metro. então, a partir daqui vocês vão determinar e determinar o componente de normal e classificar o movimento. E assim estamos a chegar ao final da nossa aula resumindo aquilo que vimos hoje nós continuamos com a terceira grandeza cinemática a aceleração e hoje falamos especificamente das componentes do vetor aceleração componente tangencial e componente normal componente tangencial ligadas ou que nos ajuda a caracterizar o movimento em termos de módulo componente normal nos ajuda a caracterizar o movimento em termos de direção e classificamos o movimento como sendo curvilíneo e retilíneo também variado uniforme ou uniformemente variado. E assim chegamos ao final da nossa aula e até ao próximo programa no Aprender e Estudar em Casa. Música 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 Música